Hoje eu sou de goiadrinha e nunca me cansa Posso ouvir a Tua voz É mais torcido que o meu Que me tira desta volta Que me leva até o céu Já me for me derretou O tempo forte me lancou Já me grita do céu A Tua voz me acampou Toda a ordem há de feitas Que me leva até o céu Eu me grito quando chego Toda a ordem há de feitas Aleluia! Toda a ordem há de feitas Toda a ordem há de feitas Se acalma Toda a ordem há de feitas Toda a ordem há de feitas Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Toda a ordem há de feitas Modelar Toda a ordem há de feitas Toda a ordem há de feitas Toda a ordem há de feitas Conta-me com a Tua imagem Conta-me com a Tua imagem Não aperto, não importa O meu que deixe de eu ficar Tua mão Não aperto, não importa O meu que deixe de eu ficar Tua mão E a Tua imagem Não aperto, não importa O meu que deixe de eu ficar Tua mão Não aperto, não importa O meu que deixe de eu ficar Tua mão O meu que deixe de eu ficar Tua mão E a Tua mão O meu que deixe de eu ficar Tua mão E a Tua mão E a Tua mão Amém!